Olá pessoal, aqui é o Carlos Lula, vai fazer o mercado em cima, dessa vez para o dia 13 de 6 de 2014, com os fechamentos do dia 11, dia 12 de 6 inicia a copa e por causa disso a bolsa não abre, é maravilha. E o Bovespa segue subindo, subiu mais 0,9%, eu marquei aqui um gap de alta que deu nesse pregão. É legal da gente perceber que gap em índice, como ele é calculado, e os papéis vão abrindo leilãozinho por leilãozinho de manhã, é muito raro de ver. Estou voltando aqui no gráfico, para a gente dar uma olhada quando foi a última bolinha que está marcada. Teve um gap de baixa aqui, está vendo? Teve um gap de baixa aqui e agora teve esse gap de alta aqui. Como ele não foi um gap de corte, que a gente disse que foi um gap de rompimento, o que aconteceu? Ele tinha rompido aqui o topo ontem, e fechou para cima, rompido já, fechou no patamar mais alto. Hoje ele abriu fazendo esse gap, não foi um gap de corte. Então esse gap aqui é passível de ser fechado. Então a gente pode ter um toque aí nos 54.600, 500 pontos para baixo. Então ele vai ter um toque nesse patamar dos 54.600 pontos para fechar o gap. E hoje aí 55.100 pontos foi o preço que ele fechou. Então o Ibovespa está acima dos 55.000 pontos já. A próxima resistência está aqui nos 55.800, que é esse primeiro topo aqui, dos topos do ano passado. Depois a gente tem um patamar um pouco mais alto, na casa dos 56.700 pontos. Ele tem 55.800, 56.700, não tem nada muito longe. Então ele vai, como ele já deu essa estilingada grandona aqui, agora a tendência é que mesmo que ele continue subindo, ele continue subindo nessas altas menores de 1%, ao redor de 1%. Sem contar que tem o espaço para fechar esse gap aqui, fazendo um pullback nesse rompimento. Então é uma probabilidade bem grande aí para sexta-feira, depois do início da Copa do Mundo. Pelo visto é muito mais importante que a bolsa. Vamos falar agora do Banco do Brasil, subindo 2%. 26,37% para o Banco do Brasil. Largou também um gap para trás aqui. O Banco do Brasil é outro, que tinha feito um gap de corte. Fez um gap de corte aqui. Isso aqui é o que a gente chamaria de gap de continuidade. Só que como ele aconteceu bem no limite aqui da resistência, 26,46% é a resistência. A máxima foi 26,50%. Fechou aqui um pouquinho para baixo. Então ele pode fechar também esse gap aqui. Está com muita pinta de que vai fechar o gap, porque tem uma barreira para cima. E o fechamento do gap está dentro do espaço em branco. Não tem nada para baixo aqui antes do gap. A máxima está no 25,98%. Então ele pode fazer esse toque no 25,98%. Ao que tudo indica, a sexta-feira vai ser um dia de correção. Na semana que vem também tem jogo na terça-feira que o pregão é menor. Depois na quinta-feira é feriado de novo. Depois na outra segunda-feira também tem jogo que o pregão é menor. Então agora eu acho que esses dias que a gente tem completos de pregão inteiros vão ser bem aproveitados pelo mercado. É um palpite meu. O pessoal vai operar bem nesses dias aí que tem. Vou falar da Vale, que está estabilizada lá nos 26,30%. Deixa o gráfico dela abrir aqui. Olha lá, parece que foi um repeteco do dia anterior, mas não foi. Porque tem umas leves diferenças aqui. Primeiro que o leilão de abertura foi um pouco mais baixo, respeitando a linha verde no triângulo. Então ela abriu aqui no 26,61%. É um pouquinho mais baixo do que o fechamento do dia anterior, respeitando o triângulo. As máximas e mínimas do dia vararam aqui, porque ela está bem exprimida mesmo, mas os leilões respeitaram certinho o espaço limítrofe aqui dentro desse triângulo grandão. O que vai acontecer com a Vale, a gente está vendo aí os outros papéis com esses gaps de alta. Todo mundo super feliz e contente fazendo um gap de alta, deixando o gap para ser fechado. Se todos os outros papéis e o índice vierem fechar o gap mesmo na sexta-feira, como está dando o indício, a Vale volta a romper esse triângulo para baixo aqui, volta a entrar na projeção de baixa. Lembra que ela ainda está projetada para 24,88%. Eu venho falando disso que ela não perdeu a linha verde, ou seja, não estopou. Aqui essa operação, essa primeira operação aqui de triângulo estava para o 24,88%. E a operação do 21,71% pode parecer pessimista demais, uma vez que ela baixou o triângulo que deu a projeção de 21,71%. Mas ela está seguindo a mesma linha de tendência, então é bem provável que tudo caindo na sexta, a Vale volte para baixo aqui dos 25. Petrobras parou lá nos dias de 80, a máxima dela quase deu R$19,00, essa daí é uma que está no contrário das outras. Por quê? Deixa eu ver o gráfico dela aqui. Ela não tem gap para fechar, porque a mínima dela foi lá na área densa de riscar. Ela não tem mínima para fechar. R$18,85 na próxima anterior, R$18,85 foi a última cotação dela aqui, mas a máxima foi R$18,96. Um gap da Petrobras de 2013. Vou puxar para trás aqui. O gap da Petrobras de 2013 fecha no R$19,13. R$19,13. E ela estava muito perto do R$19,13, então a Petro deve dar uma beliscada aqui no R$19,13 para fechar esse gap. E acima aqui do gap, a gente tem a cotação de R$20,15, muito próximo aos R$20,35, que é a projeção desse triângulo. Projeção essa de triângulo, que pelo fato dele já ter saído para baixo, ter aberto uma projeção para baixo, e depois desmontou, essa projeção de R$20,35 já fica mais desacreditada. Quem está mandando mesmo aqui, que por enquanto é o gap de R$19,13, e depois tem o topo de R$20,15. Se romper o topo de R$20,15, aí sim, aí ela vai abrir projeção de alta. Desde aqueles R$12,00 que ela se enfiou, só acima dos R$20,15, é que ela realmente dá, pela análise técnica, na projeção de alta. Então a Petrobras é um pouco na contramão, aí do que a gente estava vendo nos outros papéis, porque ela já fechou o que seria o gap de abertura de hoje, e fica com essa vontade bem pertinho dos R$19,13, fica com essa vontade de fechar os R$19,13. Bom, pra encerrar, vamos falar do Dow Jones, Dow Jones que não conseguiu passar da linha azul. Deixa eu abrir o meu gráfico aqui. Vou fechar esse aqui. Certo, o Dow Jones não conseguiu passar da linha azul, então voltou para os R$16,800, que é essa linha de pescoço, Dow Jones, Cabeça, Ombro Invertido, ficou no que eu chamo, todo dia, do espaço em branco, o lugar onde não tem as linhas. Então ele ficou se movimentando aí, isso não quer dizer nada, se romper tem força, pelo dos lados, mas ficar no espaço que não tem rompimento não quer dizer nada, ele está só acomodado aí, nesse patamar que ele já subiu, está muito próximo do topo histórico, é comum dar uma correção, ele nem foi uma correção forte, 0,6%, lá nos Estados Unidos, qualquer coisa acima de 1% é forte, mas 0,6% não é tão forte assim, se perdeu R$16,800 para baixo, entra nesse outro espaço em branco aqui, que aí tem alguns topos aqui para trás, na região do R$16,700, que devem complicar a vida dele, mas abre projeção também para R$16,300, ele pode se romper a linha azul para o outro lado, batendo essa projeção do espaço vazio aqui de R$17,117, que é a única coisa que a gente tem por perto, projetada que não precisa de topos anteriores, uma vez que está acima do topo final. Tchau, 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 tchau.